Desde que eu me entendo por gente, desde que eu aprendi a escrever, eu sempre soube que era o que eu gostava de fazer. Mas nunca tinha pensado nisso como uma profissão. Escrevia por prazer, escrevia nas redações de escola, e aquilo foi tomando um espaço muito grande na minha vida. Até que eu decidi então fazer o meu primeiro livro, que é o Sobre Pessoas Normais. Ele é um livro de contos, são 22 contos curtos, e que trazem muito de uma observação da experiência humana. E esse livro então foi uma primeira experiência que me marcou muito, eu acho que foi um divisor de águas. Agora eu já tenho um livro, então agora eu já posso me colocar como uma escritora e correr atrás disso, que é um sonho, mas que também é um objetivo profissional. O José Eduardo Agualuza é um escritor que eu sempre admirei bastante, e ele esteve em Belo Horizonte. E eu soube e fui, assisti a palestra e ao final eu entreguei meu livro pra ele. Pedi que ele assinasse um livro dele e entreguei o meu. E a gente começou a conversar, então ele felizmente gostou bastante do meu livro, me contou sobre o festival, sobre o fólio, e a possibilidade de uma residência literária. Eu contei pra ele que estava trabalhando em um romance, então as coisas se encaixaram, dois meses depois eu estava aqui. Foi maravilhoso, acho que é uma experiência indescritível. Eu acho que na verdade é o que todo escritor pode querer. estar num espaço que respira história, que respira cultura, literatura também, e poder se dedicar a isso, a escrever num lugar que por si só já é suficiente, me inspira bastante, e também ter essa chance de concentrar e trazer o que eu estou vivendo aqui pra literatura. Isso pra mim foi uma coisa que não estava nos meus planos, eu tinha até conversado um pouco com o José e com a Celeste, que eu já estava trabalhando em um romance, mas quando eu cheguei aqui, eu resolvi parar esse romance e começar uma coisa que se passa aqui. É a história de uma brasileira que não conhecia o pai, e que em dado momento ela é informada que o pai dela é daqui. Então ela busca essas raízes, ela vem pra Portugal, vem pra Óbidos, pra conhecer essas raízes e acaba se encantando pela cidade e ficando por aqui. João Maria Matilde, e eu penso que eu preciso de mais três ou quatro meses pra finalizar. Eu penso em publicar até julho. Com certeza, já estou conversando com a Celeste, porque eu acho que tem que acontecer aqui, que foi por causa da existência de Óbidos que o livro vai existir também. Eu acho que a Vila Literária é uma iniciativa genial e que precisa ser reproduzida em outros lugares. Ter a oportunidade de pegar um espaço tão especial e cuidar da literatura ali dentro, a gente precisa conversar sobre literatura, a gente precisa viver a literatura, e eu acho que é isso que a Vila Literária faz, com o Fólio, mas com outros programas também. Você anda pela cidade, você para em livrarias com abordagens diferentes, isso é muito enriquecedor. E o Fólio é um festival muito rico, eu acho que as trocas que aconteceram aqui foram maravilhosas, as mesas todas muito inspiradoras. Eu acho que é uma coisa que está começando, mas que está começando muito bem, e que ainda vai crescer e vai ganhar o mundo. Eu espero que outras cidades consigam se inspirar nesse exemplo, porque é realmente muito inovador e muito enriquecedor para quem participa. Obrigado. Obrigado.